Como chama meu canal? É, o canal Mais... Ah, Maisera, Maisera. Apelidaram de Maisera, assim, popularmente. Maisera é coisa do Bruno, hein? É, eu ia falar aí do Maisera. Daqui a pouco estaremos no canal Maisera. Não percam. Oi gente, aqui é a Maísa, óbvio né? E bom, hoje eu tô aqui com pessoas muito especiais, gravando uma entrevista especial, porque na verdade vocês gostam das entrevistas, vocês sempre pedem entrevistas. Então hoje eu vim aqui na Disney do Brasil, digamos assim, entrevistar Gabriel Calamari, meu conhecido, Bruno e Maíra, que fazem Que Talento no Disney Channel. Dá um oi pra galera, Calamari, dê um oi pessoal. Um beijo muito grande pra todo mundo que tá aí vendo a gente. Bom, e eu tenho algumas perguntas, porque como a gente sabe, tá vindo aí a terceira temporada, né? Muito legal, terceira temporada e tem muita coisa divertida, tá? Inédito, tem muita novidade. Quero saber uma coisa, terceira temporada quer dizer terceiro ano de série? Hum, boa pergunta. Não necessariamente, né? Não, porque a primeira e segunda temporada de Que Talento, ela foi gravada como uma temporada só. E aí depois, mais pro final, eles decidiram transformar os 26 episódios, dividir em dois, de 13 episódios. Então foi seis meses, nove meses, seis pra nove meses de gravação da primeira e segunda temporada. Mas, já faz uns três anos que eu tô nesse projeto de Que Talento. Ah, então você tá aí enquanto você tá me entrevistando. Alguém me mandou uma mensagem. É, eu percebi. Estou olhando minhas perguntas. E assim, aquela curiosidade básica, vocês podem adiantar algo da terceira temporada ou não? Claro. Olha, mas tem... Sem spoilers. Não, sem spoilers. Mas tem muita coisa nova nessa nova temporada. Tem, ó, ambientes novos. Tem o You Club, que é como se fosse uma balada nova, onde vai muita gente influente. Tem artistas lá que tem um palco pra banda. Então é muito divertido. Tem personagens novos. Tem muita, muita internet. Então tem muita participação de YouTubers, Vines, etc. Já que a gente tá aqui agora no YouTube, né? Exatamente. Vai lembrar que a gente vai... A gente não pode dizer quem ainda, mas a gente tem a presença ilustres e lustre de um monte de gente bacana do YouTube, do Vine e de todas as redes sociais. E tem música nova também, né? Nova temporada de Que Talento. Ah, que máximo! E o Tchamp vai, enfim, revelar o seu nome? Olha, o Tchamp, ele tenta falar o nome algumas vezes, mas vocês vão ter que assistir, porque eu não vou dizer quando ele vai revelar o nome. Então ele vai? Ele vai revelar o nome. Galera, olha que babado! Mas eu confesso que ele prefere Tchamp ainda, porque o nome dele é feio. Nossa, você vai aprender as pessoas que tem o nome de Tchamp. É verdade! Não, ele acha que o nome dele é velho pra idade dele, entende? Sabe essa coisa, tipo, ah, eu nasci com um nome de gente mais velha do que eu... Mas quando ele tiver uma certa idade, eu acho que vai combinar mais com ele. Entendi. Uma idade tipo você? Zoeira! Gente, é porque o Calamari, eu conheço faz tempo, né? Faz tempo do filme Carrossel. E aí, a gente tava comentando agora que ele é uma alma velha, uma alma antiga, muito vivida, e agora ele tá de passagem e ele ainda ficou naquela época. É verdade, eu concordo. Agora, o disco na alma. Sim, ele é... Ai, coitado, assim é ruim, né? Mas aí você tá escutando aquela música que tá tocando na rádio, a música que tá bombando no ano de 2016, por exemplo. Aí ele... Ai, essa música... Humanos... Não, 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 não. Essa música nova, modinha, somais as músicas antigas, onde tudo era novo, onde eles criavam. Ah, era demais. Ele é assim também nas gravações? Muito, o tempo inteiro, o tempo inteiro. Ele chama a gente de Joelme e Chimbinha. Por quê? Porque eles, pensa, eles são um casal, eles... Não é um casal, a gente é só... Não, um casal significa o homem e a mulher, numa banda. Então eu chamava, de brincava com eles, de Joelme e Chimbinha. Mas agora não pode ser essa piada, né? É, infelizmente. É, melhor não, galera. Qual foi o momento mais divertido das gravações? Todos. Tiveram vários momentos divertidos, mas teve momentos mais divertidos ainda. Assim, o diretor e o Gabriel Calamari, às vezes, eles inventavam onde fazer umas pegadinhas com o resto da galera do elenco. Então, às vezes, acontecia umas coisas que a gente não sabia que ia acontecer e pegava a gente de surpresa, o que tornava a cena muito mais espontânea do que ela realmente é. E se contar que algumas cenas eram muito... Eu vou contar uma, porque já saiu aí no dos vídeos da Disney, oficial da Disney. E é o seguinte, era uma cena que rola uma guerra de tinta. E aí o personagem do Bruno Peixoto, o Lucas, ele ia tomar tinta na cara. E aí o Dani, o Dani Casario, diretor, chegou e falou, olha, é o seguinte, ele não sabe ainda que ele vai tomar tinta na cara. E eu vou estar rodando em slow motion a câmera só pra ele fechadão. Então vocês pegam e cada um joga de um lado. Tá combinado, né? Maldade. Vambora. Aí, cheguei lá e cada um tinha uma bisnaga, eu e o meu braço direito na série, o Hiroshi. Cada um tinha uma bisnaga de tinta no bolso. E aí, vamos lá. E começou aquela guerra de tinta e... Depois, quando a gente assistiu a cena dele em slow motion, tomando tinta na cara sem saber, foi demais. Nossa, que demais. E qual a expectativa pro lançamento? Ah, eu tô... Assim, eu não vou dizer que eu tô com frio na barriga ainda, eu tô muito ansioso e com muita vontade de assistir os episódios, porque eu não assisti, né? A gente não assiste tudo, assim, dá pra assistir uma coisa aqui, outra ali. Então eu quero ver como ficou, como a realização de um trabalho. Mas eu tenho certeza que quando chegar ali, Disney Channel, daqui a pouco, em cinco minutos, agora no canal, vai bater aquela frio na barriga, com vontade de ir no banheiro. É, sem contar que a gente, essa nova temporada, ela trouxe novas sensações pros personagens. Os personagens vivem coisas que eles nunca tinham vivido antes, tipo, tem romance agora, tem uns dramas que acontecem. E isso desafiou muita gente como ator também, porque a gente pode interpretar de uma maneira que a gente nunca tinha interpretado. Várias vertentes. É, várias vertentes que a gente nunca tinha feito na primeira ou segunda temporada. Então isso dá muita vontade de ver como é que ficou, pra saber se a gente fez um bom desempenho. E mesmo porque eu e a Mar, a gente começou com música, eu vim de berço de música, meu pai é músico, os pais da Maíra também é a mesma coisa. A gente nunca tinha atuado. E quando a gente gravou a primeira e segunda temporada, a gente passou como um ano e meio, dois de preparação pra poder gravar. Fazer um bom trabalho. Pra essa terceira temporada já foi um pouquinho diferente, porque a gente já tinha, tinha a experiência de gravar a série, né? Mas ao mesmo tempo surgiram várias coisas novas. Por exemplo, na terceira temporada, no final da segunda, pro começo da terceira, o College Eleven sai pra fazer turnê. E quando volta, na escola, em todo lugar, o College Eleven tá um sucesso enorme. Eu comecei a namorar uma menina que chama Shirley, que é um personagem que chama Shirley na série. Só que o meu personagem não vai muito bem na escola também. Então, na cabeça dele é uma confusão. Porque ele tem que se dedicar com o trabalho, a mesma coisa, tem que dar atenção pra namorada e tem que passar nas notas. E é muito divertido como ele resolve cada situação. E vocês, homens que estão aí assistindo, vocês sabem como isso é difícil. Eu não entendi aí. Não, tem que trabalhar e dar atenção pra namorada. E aí tem que estudar. É difícil. O dia só tem 24 horas. Não, pra vocês também é difícil, mas eu tô dizendo eu, tô dizendo por mim. Vocês digam por você. Alô, caiu falando como se eu fosse a namoradeira, a que trabalha, enfim, isso tudo. Você não vai namorar porque eu tenho ciúmes, tá? Eu quero conhecer o cara quando você for namorar. É verdade, gente. Quando eu falo que eu sou fã de alguém, ele fala, por que você é fã dele? As músicas dele já existiram antes. Ah, eu sou tipo um irmão mais velho, o Ciumento, assim. Não tem ciúmes que você tá falando? Eu tinha mais, hoje em dia eu já aceitei, né? Você vai lá abrindo mão, né? É, gente. E aquela pergunta, como vocês me disseram que já vem de uma história antes e que vocês já tem essa relação, pra vocês, como vocês gravaram e pararam, como que é pra você se acostumar novamente com o personagem, depois de um tempo? Assim, vou dizer por mim, porque eu gravei a primeira temporada e a segunda e aí logo depois eu fiz outro trabalho, assim, e foi difícil, que foi o Carrossel Filme, e foi difícil pra mim sair do personagem que eu tava fazendo pra ir pro personagem do filme. E aí logo depois eu tive que voltar pra esse mesmo personagem pra uma nova temporada. só que ainda tinha, junto, o desafio de que agora a linguagem da série tava diferente, os personagens tavam mais maduros, tem muito mais romance nessa série, e aí eu acho que esse foi desafiador, assim, mas foi maravilhoso, assim, eu acho que... Foi, e mesmo... Uma tour é ótimo. Claro, mas antes de gravar a terceira temporada, mesmo que a gente teve um tempo aí entre a segunda e a terceira, rolou uma preparação de elenco. Então a gente teve um estudo aí de dois meses, um mês, pra voltar a entender de novo, estudar, entender novas sensações e todas essas coisas. E apesar dos personagens terem muitas características que parecem com a gente na vida, nós não somos os personagens, a gente tem características que não tem nada a ver com o personagem. Então a gente ainda precisa, a gente precisou aprender a voltar a ser personagem, entendeu? E é muito legal, assim, você tá numa cena, você tá, tipo, super agitada e de repente corta, você... Então, maquiagem, sei o que, vai fazer... É uma experiência incrível poder ter essa mudança o tempo inteiro. Essa exatamente é a minha pergunta de agora. O que, pra cada um de vocês, vai ser uma pergunta individual pra cada um. O que vocês têm de parecido e de super diferente dos personagens? Posso começar? Por favor. Bom, o meu personagem, como eu falei, tem a namorada, tem o estudo e tem o trabalho da música, né? Eu sou, a minha vida é assim. Eu tenho, eu tô me formando em engenharia agora, eu estudo. Uau! É, tem a namorada e tem o trabalho da música. Então eu tenho que resolver isso tudo de... Era muito engraçado, inclusive, um episódio que, na época que a gente tava gravando, foi eu e o que o Bruno tinha uma peça de teatro pra realizar, pra fazer, ele se vestir de Don Quixote. E aí ele tava na peça e aí ele esquecia todas as falas, porque a namorada tava ligando, o trabalho tinha coisa, só que surtou, saiu correndo, aí te gravou na Paulista, tem o vestido de Don Quixote. Nossa! Foi muito divertido. Mas era bem na época que eu tava em prova também, então eu tava gravando, hein? Fazer prova de manhã, gravando à tarde e à noite tinha que terminar o CD, porque a gente vai lançar um CD agora, junto com o Quintalento. Então eu ia terminar à noite no meu estúdio lá, o CD, pra gravar as coisas e tal. Então era uma loucura, assim, mas tudo muito divertido. Eu acho que... A pergunta era o que a gente tem de parecido, né? De parecido e de diferente. Bom, o que eu tenho de diferente é que às vezes... Aliás, tem as vezes que eu tô e me irrita quando eu tô interpretando o Champ. É que o Champ é um cara extremamente espertinho. Ele acha que ele é espertinho, porque ele sempre se dá mal. Mas ele tenta... Não é por maldade, mas ele tenta sempre levar vantagem pra conseguir fazer com que a carreira dos talentos dele dê certo. Então isso me irrita um pouco no Champ, sabe? Às vezes ele é aproveitador demais, não é com maldade, mas ele é um pouco aproveitador. E eu acho que isso é uma coisa que eu não gosto, assim, tento sempre isolar. E o que a gente tem de parecido... Putz, muitas coisas. Assim, às vezes o Champ vem à tona. Se eu tô conversando, vem uma mão, um trejeito. A gente fala alto. Essa coisa da minha família é muito de mexer com as mãos. Todo mundo italiano. Então a gente fala muito alto. É... Eu acho que é isso, assim. Eu e o Champ, a gente se permite emprestar algumas coisas sem necessariamente ser Gabriel Champ ou Champ Gabriel, entendeu? E no meu caso, eu acho que tem mais coisa que é parecida do que é diferente, assim. A Maíra, a personagem, ela é super sonhadora. Ela é, tipo, você apaixona perdidamente quando você apaixona. E isso é uma coisa que eu tenho muito parecida com a personagem. Mas ao mesmo tempo, eu tenho um drama na vida pra lidar com problemas que, tipo assim, acontece como eu vou fazer na minha vida e eu fico, ai meu Deus, o que eu faço agora? O que a personagem já não tem. Ela já tem, tipo, preciso racionalizar e preciso ver o que eu vou fazer. E eu queria ser um pouquinho mais que uma personagem nesse caso. Mas é muito interessante isso, porque eu faço o Bruno e a Maíra faz a Maíra, né? É, é muito estranho. Então é meio estranho. Ao mesmo tempo ter o mesmo nome e ter outra personalidade. Foi difícil pra entender isso. Sim, a mesma banda. E vocês, quando vocês são reconhecidos assim na rua, não tem esse problema, porque vocês são chamados de Maíra e Bruno sempre, né? No caso. E pra você, como é? Você é chamado de Alan, de Champ? Ah, eu sempre olho. Tipo, porque não tem como, né? Oito meses, dois meses fazendo filme. Então você acaba olhando assim, seu instinto olha. Ah, mas eu acho super legal, é super saudável. E mostra que as pessoas tiveram um carinho de assistir, de guardar o nome do teu personagem na cabeça e de te reconhecer na rua. Então eu fico super grato com tudo isso. Acho que é gratidão a palavra. E... Enfim. Ah, e as pessoas... Pessoal, quando vocês forem escrever nos comentários, Champ é C-H-A-M-P. Tem muita gente que escreve errado, tipo X e tal. Então, chamar na rua não tem como errar. É Champ. Mas quando for escrever, escreva um Champ. Até nessa orelha cri-cri. É, então... Deixa que eu falo as coisas que eles quiserem. Tá bom, tudo bem. Escreva o por X. Tentinha, né, galera. Gente, e... Ai, até me desconcentei um pouco. Qual que é a idade, o público-alvo de vocês? Eu acho que qualquer pessoa pode assistir. Pra quem quiser assistir. Exatamente. Qualquer pessoa pode assistir que tá lendo. Pode ser a sua mãe, seu pai, seu avô. Mas eu acho que, tipo, como nossos personagens são adolescentes, a gente... A série foca em situações de... De crianças, pré-adolescentes, adolescentes e crianças. Então... Acho que a gente pode dizer que é infanto-juvenil sem definir uma idade. Acho que cada um com a sua maturidade. E que acha que tem que assistir. Por exemplo, meu pai vai ficar muito bravo agora que eu vou dizer isso no YouTube pra todo mundo assistir. No canal da Maísa, que tem muitos views. E ele assiste, ele dá risada. E às vezes minha mãe olha, meio tipo... Nossa, você já cresceu, faz tempo. Então... Mas ele gosta desse jeito, né? Então eu não vou... Eu vou também. Eu não vou julgar meu pai. Mas eu assisto ele dá risada. Não assiste? Não, eu assisto dá risada. Eu acho engraçado. E não é porque eu acho engraçado, porque eu sei que o que aconteceu na cena. Eu acho a piada engraçada. Eu também. Eu falei pra ele uma vez. Eu comecei a assistir com a minha priminha, né? E ela tinha uns sete anos. Agora ela tá com... É, ela tinha uns sete, oito anos. E eu comecei a assistir com ela. Daí eu falei, nossa, deve ser meio, sei lá, achei que era meio infantil. E quando eu assisti, eu vi que, tipo, não é que aborda vários assuntos, assim, que eu vivo, que ela entende. E é engraçado. Eu falei, Sayuri, você tá, tipo... Ela tá assistindo e não tem nenhum problema, porque fala sobre as coisas de um modo sutil, né? Delicado. E essa temporada, eu acho que vale insistir que tá um pouquinho mais madura, mas todo mundo pode conseguir. Assistir sem deixar de entender nada. Só tem mais romance, que eu acho que é isso que tempera a vida. E eu quero saber agora uma palavra que represente o personagem de vocês. Tô pensando. O meu é confuso. Ansiedade. É... Crenca. Poderosa. Poderosa? Poderosa, óbvio. Gostei. Isso, hein? Girl power. Amiga. É, mas é, meu personagem é poderosa. Ela toma tantas decisões difíceis nessa temporada... Ah, então você tá dizendo que meu personagem é poderoso? Não, eu tô brincando. Não tô falando isso. Tô dizendo que a Maíra passa por muitas coisas nessa temporada, que vocês precisam assistir pra ver. Que vocês vão ver que ela toma, assim, umas decisões dificílimas. E é super corajosa, o que faz ela uma pessoa super poderosa. Uau. Então foi isso, galera. Gostei muito de bater esse papo com vocês. Sobre a série e falar sobre coisas engraçadas, no geral. E discutir sobre o nosso amigo aqui, Gabriel Palamar, e suas manias. Então, gostei muito. E de verdade, espero que faça super sucesso essa terceira temporada. Vou assistir, vou me divertir. Vou mandar mensagem pra ele falando o que eu achei, porque eu sou sincera. Então, é isso. Muito obrigada. Faça um convite pra galera. Ó, foi uma honra estar aqui no teu canal, pela primeira vez no seu canal, apesar de a gente ser amigo. E é muito legal estar aqui, poder falar com o seu sucesso um pouquinho. Eu espero que vocês não percam a nova temporada de Que Tá Lento, dia 15 de fevereiro, no Disney Channel. Tá demais, tem muita coisa legal. Tá mesmo. E Maíra, eu sou muito seu fã, eu adoro você. Obrigada. E obrigado pela oportunidade. Gente, não perca Que Tá Lento, que tá demais. Não pode perder, hein, gente. Beijos. Que Tá Lento. Fevereiro, no Disney Channel.